Água quente, ondas perfeitas e um visual paradisíaco. Respire fundo, chegamos em El Salvador. Surfar na América Central é diferente, é como encontrar um tesouro perdido. Eutonco é uma cidade do litoral conhecida como Surf City. Não só pela quantidade de ondas e picos para explorar, mas também pela qualidade dessas ondas. Não, eu estou animada, tem altas ondas, primeiro dia, já falei, olha, respira fundo, calma. Mas acho que todo mundo viu a série e já ficou tipo... Ah, altas ondas vão entrar! Não, eu estou animada! Não, eu estou animada! Aqui você vai encontrar onda para todos os estilos e níveis de surf. É só escolher o pico e fazer a cabeça. É só escolher o pico e fazer a cabeça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto